Antes de assistir os resumos, já deixe o seu like e se inscreva no canal. Capítulo 341, quarta-feira, 4 de setembro. Falcão descobre que o CLP migrou suas atividades na comunidade para realizá-las na escola rutigular e resolve acabar com o projeto. Nancy conta para Walt Disney que descobriu que Walter Elias é o dono da comunidade Bentivy. E seu apelido é Falcão. Poliana faz algumas perguntas sobre a morte de Esteia, sua meia-irmã para Luisa. Marcelo acha que Penedo é um homem perigoso e decide tomar uma atitude contra ele. Mirella diz a Luca que vai passar o final das férias na casa de seus pais no interior. Fernando exige que Raquel vá procurar um trabalho durante as férias. Os olhos aparecem na aula de balé de Débora. Luigi e as minhas estão cada vez mais próximas e Filipa fica enciumada. Afonso pede perdão a Débora. Zóio rouba o notebook da sala de aula da diretora Ruth. Peniton encontra Esther sozinha no meio da rua. Roger pensa em impedir a missão da 0110. As crianças do clubinho vão até a casa do Sr. Pei para investigar. Débora descobre que Marcelo e Luisa estão brigados. Gabi oferece a Vini uma segunda chance para retomarem o romance. Mirella descobre que Raquel é a Dark Lady. Luisa entrega a Poliana uma carta escrita por sua mãe. Legenda por Sônia Ruberti Amém.